É isso aí, vai começar agora a Hora da Verdade. Tem a vinheta, roda a vinhetinha nossa aí, vai. Muito bem, a partir de agora, os principais fatos e acontecimentos do Estado, do Brasil e do mundo, você fica sabendo a partir de agora. Agora, eu quero falar para você o seguinte, eu quero falar para você o seguinte, agora, nós vamos ouvir o que o presidente falou. Presidente Jair Messias Bolsonaro falou sobre, não tem aqui? Então vem aqui, não tem problema, nós estamos começando aqui, né? É que eu vi o câmera aqui e pensei que ele estava funcionando, mas não tem problema, vamos funcionar aqui. Vamos ver o que o Bolsonaro falou, ele está com coronavírus. Porra, dá. O presidente Jair Bolsonaro foi infectado pelo novo coronavírus. O resultado do exame foi anunciado nesta terça-feira pelo próprio chefe de Estado. Em uma entrevista à Agência Brasil, Bolsonaro afirmou que está perfeitamente bem e com sintomas leves. Eu, por exemplo, se eu tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então... Deu positivo, deu positivo. Os primeiros sinais da Covid-19 surgiram no domingo. O presidente descreveu ter se sentido indisposto. Na segunda-feira, os sintomas se agravaram com cansaço, indisposição e febre de 38 graus. Segundo Bolsonaro, a equipe médica decidiu dar hidroxicloroquina e azitromicina. Desde o começo da pandemia do novo coronavírus, o presidente brasileiro minimizou a doença, chamando de gripezinha. Também foi contrário às medidas de isolamento e nunca deixou de cumprimentar e abraçar apoiadores, muitas vezes sem máscara. E se tivesse feito, não ia ter mudado nada. Tem umas coisas que a gente precisa falar algumas verdades, tá? Temos que falar algumas verdades. Porque naquela época que os caras pegaram lá, os caras da comissão que viajaram com ele, que pegaram, ele não pegou. E agora ele pegou. E ele pegou agora, depois que ele começou a usar máscara, depois que ele começou a ficar mais distante. E aí, qual é a diferença? Tem umas coisas que não tem, não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Ah, meu amigo. Tem umas coisas que eu vou te falar uma coisa. É, sabe, é muito mimimi. Não adianta. Eu quero deixar claro aqui para você. É claro que a gente tem que evitar, fazer o que tem que fazer. Mas, infelizmente, o vírus está aí. É? Amor, mostrar o técnico de enfermagem aqui nesta câmera aqui. Me dá aqui, vem aqui. Ô, gente, vocês podem chegar um pouco mais perto de mim? Faz favor. Pode chegar mais perto de mim aqui. Isso. Chega mais perto aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui em mim, ó. Aqui. Vocês estão muito longe, pô. Vem aqui perto de mim. Eu quero sentir os meus câmeras. Eu quero sentir esse programa. Eu quero sentir vocês. Eu quero que vocês participem do programa. A partir da semana que vem, tem Brasil Prêmios aqui. Brasil Prêmios. Nós vamos dar prêmio todo dia nesse programa. A partir desta semana que vem, eu quero... O WhatsApp está funcionando amanhã? Amanhã vai estar funcionando, João? Amanhã tem que estar funcionando. Cadê o... Cadê a hora da bola? Já... Nós temos que... Colocar aqui a hora da bola para você, telespectador, começar a participar. A partir de amanhã nós vamos ter você participando desse programa. Nós vamos botar esse povo aqui para rodar. Solta aí o técnico de enfermagem que foi morto por um vagabundo que, além de roubar, ele não fez absolutamente nada. Me dá as imagens aqui, põe aqui para mim. Imagens. Aí, ó. Eles chegam. Aí, ó. Ele está ali esperando para ser atendido. O cara chegou. Me dá o dinheiro. Me dá o dinheiro. Dois vagabundos. O cara não reagiu. Você pode ver aí. Ele não reagiu, não fez nada. Não fez nada. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele pegou e deu um tiro na cabeça. Do rapaz. A troco de quê? A troco de nada. Porque mata simplesmente pelo prazer de matar. Olha lá, ó. Levou. Eu não quero nem mostrar agora. Pode cortar. Viu? Pode cortar. Nesse momento ali você viu o que é o bandido. E depois ainda vem falar. Depois ainda vem falar. Que o bandido. Ah, mas ele. O cara reagiu? O que é que um cara desse tem que fazer? O cara reagiu? Não. Não reagiu. Fez absolutamente nada. Aí o que que acontece? O que que acontece? Ele vai lá. Solta aí de novo. Olha lá. Ele chegou. O cara levantou a mão. Aí eu pergunto pra você. Será que em casos assim, esse cara já matou outro? Não é o primeiro. Não é o primeiro que ele matou. Não é o primeiro que ele matou. Ele matou outra pessoa. Foi preso e foi solto. Sabe o que que acontece? Aí, ó. É isso. Simplesmente levou a arma na cabeça desse rapaz, desse trabalhador e puxou o gatilho. Isso aí é o mínimo. Ah, tá tudo bem. Tá tudo certo. Nem problema não. Pode. Agora ele vai preso. Você sabe o que é mais desanimador na justiça brasileira? É que ele vai preso e você aí de casa, você meu amigo, você minha amiga, você aí, eu aqui, nós somos obrigados a pagar comida pra esse porcaria, deste bandido, canalha assassino, que vai comer nas custas do povo brasileiro. Sabe quanto vai custar? Vai custar mais de dois mil e duzentos reais por mês para cada brasileiro? Aí eu pergunto pra você, prepara aí pra mim, eu vou mudar aqui, vê aí pra mim que eu tenho aí o pessoal falando da pena de morte, quem é a favor ou contra a pena de morte. Pega aí pra mim, separa, pega aí pra mim. Ontem nós fizemos enquete sobre pena de morte. E você aí, você é contra ou a favor da pena de morte? Num caso desse, me dá lá de novo, me dá de novo aí o rapaz. Num caso desse, que matou a troco de nada. Você é contra ou a favor da pena de morte? Num caso desse. Você acha? Ele foi lá, tirou a vida de um trabalhador e o pai dele ali do lado. Você imagina, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, você imagina. Eu quero falar pra você, pai. A dor desse pai, ao estar do lado do filho, ver o bandido vim, meter uma arma a troco de nada na cabeça do filho e simplesmente puxar o gatilho. Rapaz, eu fico imaginando o pai desse rapaz, na hora que viu todo esse desfecho. do filho ser morto na tua frente, sem você poder fazer absolutamente nada. Eu conto pra você, um caso desse, um caso desse aqui. Você é contra ou a favor da pena de morte? Amanhã, amanhã eu vou abrir o WhatsApp amanhã, pras pessoas participarem desse programa, pra você participar comigo, pra eu saber o que que faz num caso desse. Meu, em certos países aí, o cara já era, já era. Aí os caras falam, ah, mas não pode, porque é violência. Violência o quê? Que violência? E o que ele fez? Você tem que combater o quê? Você tem que dar um buquê de flor pra ele? Ah não, rapaz, olha, nós dos direitos humanos, vamos te dar um buquê de flor. Vamos te dar um buquê de flor. Porque você foi lá e tirou a vida de um rapaz jovem, de um trabalhador. E nós vamos tratar desse canal, dessa porcaria, desse verme, isso é um verme, isso é uma porcaria, que não vale nada, já matou, então tem que fazer o quê? Rapaz, vamos eliminar custo, é só custo, isso não vai mudar nunca, isso não vai recuperar nunca, isso aqui não tem recuperação, isso aqui tem que ir pro quinto dos infernos, que não vale nada. Então não me venha com churumelas, tá bom? Tá aí, ó, pai de família assassinado. Daqui a pouco foi encontrado o corpo da Júlia Rosenberg, ela, moça de 22 anos, lá em Maresias foi encontrada, ela aqui, estudante de veterinária, jovem, 22 anos. Outro bandido, tá desse jeito, não tem, é, vai lá, pegou, estrangulou a moça, estrangulou a moça, simplesmente porque ele não estava satisfeito, ele ficou com medinho, né? A mocinha andando, fazendo ali, porque ela foi visitar os pais, os pais, lá perto da praia, né? Lá na quarentena, a filha foi visitar os pais, e olha o que aconteceu, me dá as imagens dela aí. Aí, ó, esta moça, o corpo da Júlia Rosenberg, 22 anos, foi encontrado em Maresias, a polícia trabalha aí com hipótese de latrocínio, é óbvio. E estão agora fazendo já perícia, porque talvez ela pode ter sido violentada sexualmente. São casos que acontecem todos os dias, e as nossas leis, um toma a mínima, aí prende o cidadão, porque hoje nós não podemos nem falar, nós não podemos. Primeiro, pra prender o bandido, tem que pedir licença pra ele. Hoje tá assim, ah, você vai fazer a batida do policial, o policial agora tem que chegar e falar assim, Vocês, celebridades, vocês podem encostar até o muro, que nós gostaríamos de fazer uma revista em vocês? Por gentileza, vocês, meus queridos bandidos, é, agora tem a, o camarada, tem que ser tratado. E outra coisa, e o bandido olha e fala, ó, não põe a mão em mim, não põe a mão em mim, porque senão eu lhe processo. É assim, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá aí. Tá aí o que acontece Neste país, que deixa a gente, cada dia, mais chateado e mais aborrecido, mais aborrecido. Porque vai chegando a hora que você vai falar assim, viu, eu não tenho mal o que fazer, pra onde ir. Ela saiu, falou, bom, eu vou lá, vou lá ficar com os meus pais, pra que a gente possa ter um pouquinho de sossego, foi pra praia. E aí, nada. Morreu na mão de um bandido, de um canalha, de um assassino, 22 anos. Estava lá, fazendo a sua caminhada, a sua trilha ali, e simplesmente, o bandido chegou e tirou a vida dela, enforcou a moça, tirou a vida dela. E aí, o que você vai falar pra mim? Falar o quê? Não tem o que falar. Muito bem. Olha, a partir da semana que vem, tem Brasil Prêmios. Você, você, todo mundo gosta de ganhar as coisas, né? Brasil Prêmios vai trazer pra você coisas maravilhosas. Maravilhosas. Então, aguardem Brasil Prêmios, aqui na Hora da Verdade, a partir da semana que vem, vai ser um show pra você de todo o Brasil. E a partir de amanhã, vocês dão um jeito de arrumar a roleta da Hora da Bola. Nós vamos botar aqui a Hora da Bola. Você vai ver a confusão que nós vamos fazer na Hora da Bola. Tá certo? Nós vamos mostrar pra vocês a Hora da Bola. Amanhã, amanhã, vamos ver se a gente já consegue colocar no ar, viu? A Hora da Bola. Vamos ver se a gente consegue colocar no ar amanhã. Olha, a polícia prende oitocentos quilos de maconha. Êêêê, barbaridade. A maconha aranhada tá tudo agora, tudo lascada. É, não tem, não tem o que fazer. Rapaz, você já imaginou oitocentos, quase uma tonelada de maconha? E os caras, esses caras são criativos, né? Como que eles transportavam? A maconha? A maconha estava num fundo falso. Na verdade, estava debaixo do farelo de milho. Pra não sentir o cheiro, os caras falam, ah, vou levar uma carga de farelo, mas junto oitocentos quilos de maconha. Tem as imagens aí? Me dá as imagens. Dá as imagens aí. Olha aqui na tela pra mim. Aí, ó. Parabéns aí à polícia rodoviária que prendeu, aí, apreendeu cerca de oitocentos quilos de maconha em Araraquara. Caminhão tinha fundo falso, né? Só pra esconder as drogas. Já preparado. Camarado. Camarada já estava, talvez, acostumado aí a... O delegado tá na linha? Tá na linha? Posso soltar aí? Volta aqui, depois eu mostro mais o caminhão. Vem aqui pra mim. Vem aqui. Põe aqui o delegado. Já estamos aqui com o delegado seccional, doutor Roberto. O meu amigo Gilvandro. Tudo bem? Agradeça o delegado por nós. Boa noite, Kleber. Tá lhe acompanhando aqui desde o primeiro momento do seu programa. Nós estamos hoje na importante delegacia, que é a Bronca. É a primeira delegacia seccional centro. Ela é recheada de várias delegacias e quatro especializadas. Aqui é muitos casos. Estou aqui do lado do doutor Roberto Monteiro. E ele é responsável... Doutor Roberto, são dez distritais, mais quatro especializadas. E hoje, doutor Roberto, está na escuta, viu, Kleber? Você comanda também daí. Doutor Roberto... Boa noite, a Hora da Verdade. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo à Hora da Verdade. Boa noite, Kleber. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado. Boa noite a você, Kleber, ao Gil, que está comigo, e também a todos aqueles que estão nos acompanhando pela Rede Brasil. Tá certo, doutor. Eu estou sabendo que vocês estão fazendo um trabalho forte na questão que é a operação mobile, que é a operação contra aí roubo de celulares. O índice de roubo de celulares tem crescido muito, doutor? Kleber, aqui na Seccional Centro, nós temos uma operação que foi instituída no DECAP desde desde o início de 2019, que é a operação mobile, que é justamente para combater furtos, roubos e receptação de celulares. Neste ano, para vocês terem uma ideia, aqui na Seccional Centro, nós já prendemos 1.500 celulares roubados, furtados ou receptados. E em toda a capital foram mais de 4.000 celulares na mesma situação. Então, é um trabalho constante que nós fazemos na Polícia Civil de São Paulo para combater essa modalidade criminosa. Já que o celular, Kleber, se tornou um grande objeto de desejo dos marginais. Hoje, não se pede mais a carteira como antigamente, se pede o celular da vítima. É verdade. Nós, atentos a essa movimentação, porque você sabe que a criminalidade é sazonal e ela vai mudando de atividade. Nós, então, instituímos, através do nosso departamento da capital, no início de 2019, a operação mobile. Ô, 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 doutor Roberto, realmente, realmente, a questão, a questão do celular, a questão do celular é interessante, porque é o seguinte. Hoje, existe muitos receptadores de celular, porque se não tivesse o receptador, não teria, não teria tantos roubos. Como é que está o receptador hoje? Ele vai para a cadeia, doutor? Vai, sem dúvida, Kleber. Você está certíssimo e os nossos também, as nossas pessoas que estão nos acompanhando aqui, tenham certeza disso. Nós apreendemos esses 1.500 celulares somente em 2020, nas mãos também de receptadores, que têm uma pena alta. Então, quem rouba, furta ou compra um celular furtado ou roubado, que é o receptador, responde por penas altas de cadeia, que, logicamente, são penas que inibem a ação de marginais. Mas, como você sabe, as pessoas insistem em praticar o crime e a polícia prende essas pessoas que praticam esses delitos. Está aí, está aí. E esse trabalho, esse trabalho da polícia em realmente acabar com o roubo do celular, como disse o doutor Roberto, hoje o cara não pede mais a sua carteira. Passa a carteira, não. Ele fala, passa o celular. Por quê? Porque o celular, tem celular de 500 reais, o meu é de quanto, hein? O meu, acho que custa, eu comprei um baratinho, viu, Gil? O do Gil, do Gil custa 8 mil reais. 8 mil reais. Você já imaginou se rouba o celular do Gil? Apaulada! Olha só, eu já sei onde eu vou. Eu tenho que ir aqui e fazer a ocorrência, porque é a delegacia especializada hoje, que mais tem ocorrência em São Paulo, porque é a principal. Nós estamos na Santa Efigênia, Kleber, no coração de São Paulo. Nós temos imagem aí de roubo de celular? Nós temos imagem? Me põe aqui, alguma aqui. Enquanto eu vou falando com o doutor aqui, tem imagens aí de roubo de celular? Põe aí pra mim, se tiver. Se tiver, põe aí pra mim. O pessoal tem uma característica, o Gil. O pessoal tem uma característica, doutor, de roubar celular de bicicleta. E o pessoal rouba mais de bicicleta, a pé. Qual é a característica daqueles que furtam o celular, que roubam o celular? Olha, Kleber, nós estudamos os casos que acontecem, inclusive eu quero aproveitar aqui a Rede Brasil para solicitar às pessoas que registrem boletim de ocorrência em caso de roubo ou furto de celular. É importante que se faça assim. E outra coisa, nós temos a facilidade hoje da delegacia eletrônica, que a pessoa, sem sair de casa, registra a sua ocorrência e nos permite combater as várias modalidades de furto e roubo deste tipo de objeto que é um celular. Para você ter uma ideia, Kleber, aqui no bairro de Higienópolis, nós montamos uma operação específica, a operação que visa justamente combater o roubo de bicicleta, o roubo de celular, melhor dizendo, o uso de bicicleta. Então, é importante que nós tenhamos o registro das ocorrências justamente para planejar o nosso trabalho de investigação e também, logicamente, repressão a esses crimes. E, por sua vez, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana também planejam o seu policiamento ostensivo. Então, é uma cadeia muito importante que não pode ser quebrada, que é o registro da ocorrência, o trabalho da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana Ostensivo e a investigação da Polícia Civil, que, como você viu, é bastante exitosa aqui na área da Seccional Centro e em toda a capital também. Tá certo. Agora, eu quero falar um pouco com o senhor sobre a questão da Operação Caça-Níqueis, que o combate aí aos Caça-Níqueis... Ainda tem muitos Caça-Níqueis nos bares. Como é que é esse trabalho aí dessa operação dos Caça-Níqueis? Doutor, conta para mim. Olha, também no início de 2019, o nosso diretor do departamento, doutor Albano, instituiu a Operação Caracol, que visa justamente combater, Gil, o crime que é justamente de jogo de azar. Então, entre esses crimes de jogo de azar, nós temos com maior amplitude a utilização de Caça-Níqueis. Para você ter uma ideia, em 2020, nós chegamos a duas mil máquinas de Caça-Níqueis que são aprendidas, que foram aprendidas aqui pela Seccional Centro, justamente de pessoas que eram ludibriadas. É bom que se fale isso, viu, Kleber? Aqui, essas máquinas, elas são programadas não para que as pessoas ganhem, e sim que elas percam. Então, além de ser um jogo de azar, que logicamente alimenta o crime organizado, elas fazem com que o apostador também perca. É um jogo que não é leal, porque as máquinas são programadas para dar uma porcentagem muito pequena de prêmio aos seus usuários. Quer dizer, o cara que joga sempre vai perder. Ele vai perder. Não tem jeito. Ele vai perder. Então, é o seguinte, então, é o seguinte. Ô, doutor, agora essas máquinas, quando apreendidas, o que é feito com elas? Nós temos aqui uma resolução do secretário de Segurança Pública, General Campos, aqui em São Paulo, que determina que as máquinas, nós retiramos o que é mais valioso nas máquinas, que é o noteiro, onde vão as notas de real, e também o software, o coração da máquina. O restante, depois, fica depositado e, por fim, acaba sendo destruído em alguns casos. Então, esse é o caminho que se tem dessas máquinas. Mas o coração da máquina, que é o noteiro e a parte de software, ficam apreendidas em poder da polícia. Então, inviabiliza o funcionamento dessas máquinas de caça-níquel. Tá certo. Quero agradecer, doutor Roberto, pela grande gentileza de nos receber. E pode ter certeza que aqui vocês vão ter um parceiro, viu, doutor? Muito obrigado, Kleber. Eu percebi, você é um apresentador com bastante conhecimento dessa área policial, defende a polícia e defende principalmente a segurança pública e a sociedade. Parabéns pelo seu trabalho, Kleber. Todos nós, juntos, vamos fazer uma segurança pública melhor e mais eficiente. Grande abraço. Eu quero aqui agradecer também a assistência do doutor delegado Percival Alcântara, o doutor Roberto, que está aqui presente também, da primeira delegacia. Doutor Júlio, perdão. Doutor Júlio, perdão. Doutor Júlio, terceiro DP. Outra coisa, aqui também, essa delegacia, ela está à frente da Cracolândia, relacionada a essa questão. Então, aqui se concentra o foco em São Paulo. Show de bola, Gil. Obrigado, doutor Roberto. Tamo junto. Grande abraço. É isso aí. Muito bem. Vamos para o intervalo e eu volto já. Tchau. 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 Tchau.